Bateu, a bola desviou no Gustavo Gomes, aí ganhou altura o suficiente para encobrir o Everton, Claudinho fez 1x0 para o Bragantino. A pressão do Palmeiras, a bola afastada ali na defesa, veja o passe do Bruno Henrique, que visão ele teve, Gabriel Menino, levantou a cabeça, cruzou a bola milimetricamente na cabeça do Gabriel Verão, o gol de empate do Palmeiras. E o Palmeiras nos acréscimos foi buscar a virada, lançamento do Rafael Veiga, arrancada do Gabriel Verão, botou na frente e deu esse passe açucarado para o Willian virar o placar, determinando a vitória do Palmeiras, 2x1 em Bragança Paulista, o Palmeiras conquistando a sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro.